Olha só, mais um acidente na BR-101, na altura da cidade de Itabela, ali naquele local conhecido como Curva da Morte, que a gente tantas e tantas vezes já noticiou aqui no Bahia Noir. Uma carreta saía de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Olha só como é que ficou essa carreta. Transportava mármore e granito. Vê como ficou espalhado pelo chão. Olha só o estado da carreta. Podia ter sido muito pior até, porque uma carreta dessa vem em velocidade. Ele acabou tombando na rodovia. Segundo o motorista, o Mauro Lousada, de 32 anos, ele descia a ladeira. Quando os freios dessa carreta falharam. Para não capotar na curva, nessa curva da morte, ele desviou para um barranco. Você vai ver daqui a pouco a imagem de como ficou o barranco. Acredite, ele escapou ileso disso aí. Olha o tamanho dessa carreta, minha gente. Toda a carga ficou espalhada no chão, inclusive alguma parte dela foi saqueada, essas pedras ornamentais. O valor do prejuízo não foi informado. Mas olha só o tamanho dessa carreta, é o que impressiona. Imagine isso vindo em alta velocidade. Se tem um veículo aí, ela sem freio, uma carreta dessa sem freio, acontecia uma tragédia. Deia ter acontecido algo muito pior. O motorista teve a sensibilidade, a reação rápida de quando viu descendo a ladeira, não tinha freio, jogou o caminhão para um barranco. E aí ele foi arrastando pelo barranco e tombou. Por isso, olha aí, olha como ficou o barranco. Veja aí essa parte, essa manchinha marrom. Essa parte onde o caminhão passou, arrastou, tirou parte do mato e aí ele tombou ali mais para frente. A carga toda se espalhou, a parte foi saqueada e por sorte o motorista não teve ferimentos, por sorte não bateu em outro veículo, por sorte não atropelou uma pessoa. Mas olha só, quantos e quantos acidentes a gente tem noticiado nas estradas, envolvendo essas carretas enormes, com muitas cargas, com cargas pesadas. A gente sabe a dificuldade dos motoristas que às vezes vão cansados, muitas horas de viagem, em estradas terríveis. Até quando as nossas, a gente vai ter que enfrentar isso aí? Por que a gente não pensa numa ferrovia, por exemplo, para ligar o país inteiro, que é um custo mais barato e menos riscos? Mas a gente transita por essas estradas esburacadas, sem iluminação, sem acostamento, sem condição nenhuma. E aí é o desperdício, o prejuízo, não só prejuízo material, como prejuízo de vidas e vidas que a gente muitas vezes noticia aqui. São 6 horas 30...